Salve, salve, nação Tricolor! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do Bora Leão, tá? Muita informação que a gente vai trazer aqui pra vocês. Tem a contratação, confirmação do goleiro Santos, né? Mas também temos atualizações sobre a novela Caio Alexandre. Novamente, mais informações chegam pra gente. Também a gente vai trazer palavras lá do setorista, do pessoal que faz vídeo aqui do YouTube, do Café da Fiel. Então a gente vai trazer mais informações aqui pra vocês. Também vamos trazer as atualizações do mercado da bola do Fortaleza. Fortaleza vendeu Alex Vinícius ao Atlético Goianiense. A gente vai trazer pra vocês toda a apuração de valores e etc. Mas antes disso, vai deixando teu like, tá curtindo o teu joinha pra fortalecer aqui o nosso trabalho, beleza? Não esquece de se inscrever no BL caso não seja inscrito e ativa todas as notificações pra não perder nenhum conteúdo, tá? Bora pro vídeo que a gente tem muito o que conversar. Vou chamar a vinheta. É o tempo que tu vai deixando o teu likezão aqui e comentando o que tá achando dessa história, dessa novela do Caio Alexandre. Ninguém aguenta mais. Bora lá! Dando um refresh aqui nas notícias, né? O Fortaleza anunciou o goleiro Santos, tá? E os valores foram muito bons pra equipe do Lion, tá? Cerca de um milhão de dólares pagos em dois anos ao Flamengo, tá? A primeira parcela agora em 2024, 500 mil dólares, tá? E a outra parcela apenas em 2025. Caso o atleta bata suas metas, né, pessoais, como sempre tem nos contratos de jogadores de futebol, vai receber mais 300 mil dólares pra completar, tá? Isso tudo, toda transação equivale a 6 milhões na cotação atual, beleza? 6 milhões e 300 mil aproximadamente. Então, grande nome do Fortaleza. Gosto muito dessa aquisição do goleiro, tá? Bicampeão da Copa do Brasil, bicampeão da Sul-Americana, campeão junto com o Atlético Paranaense, campeão da Libertadores, campeão olímpico com o Brasil. Todas essas informações, títulos e currículos sendo, na maioria, como titular, tá? Então, não é um cara que foi ali pra reserva e ganhou algumas coisas só estando no banco. Não, ele foi atuante nessas conquistas, tá? Inclusive, foi um dos caras, foi o goleiro que pegou o pênalti da classificação do Brasil nas Olimpíadas, tá? Então, muito boa a contratação. Quero que vocês falem aqui nos comentários o que vocês acharam, tá? Que eu vou estar de olho em todos os comentários. Mas bora lá. Bora. De venda é o que todo mundo gosta. É dinheiro saindo de contratação, mas também é dinheiro entrando, tá? O Fortaleza anunciou a venda de Alex Vinícius ao Atlético Goianiense, tá? A informação na noite de ontem é que o Fortaleza comunicou o acordo entre Atlético Goianiense e Fortaleza, né? Por Alex Vinícius, tá? Antes, o atleta tinha vínculo com o Tricolor até o final de 2025 e vamos aos detalhes, tá? O Leão do PC vendeu 50% dos direitos econômicos do atleta por 3,5 milhões de reais. Metade desse valor será destinado ao Artesul, parceiro do jogador. O Fortaleza mantém 25% dos direitos para uma futura venda do zagueiro. Alex defendeu o manto Tricolor nas campanhas do brasileiro de aspirantes de 2021 e 2022. Além de ter conquistado o campeonato cearense de 2021, em 2023 o atleta foi emprestado ao Volta Redonda do Rio de Janeiro e para o Atlético Goianiense, onde atuou 33 partidas no total. Leão agradece o profissionalismo e dedicação do atleta neste período e deseja sucesso em seu novo clube. Tá aí a informação de Alex Vinícius, sendo vendido por 3,5 milhões de reais. Bom valor e ainda mantém 25% dos seus direitos econômicos do Impossível Venda Futura. Tá aí a foto do Alex, para quem não conhecia, tá? E essa é a informação sobre a venda do nosso ex-zagueiro, que agora é zagueiro do Dragão. Bora lá, que não acabou por aqui. Vai deixando o teu like, o teu curtido, o teu joinha e não esquece, tá? Ativa as notificações para não perder nenhum conteúdo. O que você acha dessa ida do Alex, venda do Alex ao Atlético Goianiense? Quero saber a sua opinião, beleza? Vamos lá, vamos de novela. Quem aí gosta de novela? Rapaz, essa novela eu não gosto, tá? Caio Alexandre, vai ou não vai para o Bahia? Vai ou não vai para o Corinthians? Vai ficar onde esse ser? Bora lá, bora de Caio Alexandre. Meus amigos, primeiramente divulgado, lá pelo pessoal do lance, perdão, dei uma gaguejada aqui, que o jogador, que o Corinthians, né, toma a dianteira nas negociações por Caio Alexandre do Fortaleza. O Bahia ofereceu 5,4,5 milhões de euros, tá? Isso equivale a mais ou menos, deixa eu ver aqui, 23, quase 24 milhões de reais. E o Bahia ofereceu isso ao Fortaleza pelo jogador. A proposta é inferior às cifras do Corinthians. Cifras oferecidas pelo Corinthians, tá? Mas, M&M, e qual a novidade? Pessoal, saiu um vídeo com a informação lá do pessoal do Café, agora eu esqueci, é Café da Fiel, tá? Café da Fiel, que faz um conteúdo ao vivo falando do Corinthians, tá? Mais precisamente, é Café dos Setoristas. Conta mais com 167 mil inscritos. E vamos à informação, tá? Tá aí o nosso querido proprietário, que faz as lives lá. E ele fala com exclusividade e informação sobre Caio Alexandre. Vamos escutar. Deixa eu ver se o volume tá ok. Tá sim, vamos lá. Pra vocês, o que a fonte falou primeiro. Caio Henrique quer... Caio Alexandre, tá? Tá. Essa é a boa notícia. O jogador quer muito jogar no Corinthians. Tá? Certamente vive o Bahia, né? Tá querendo, tem a situação do Bahia, tem o Grupo City, tem dinheiro, legal. Mas não tem o peso do Corinthians, né? Tudo bem, o Bahia é campeão brasileiro, mas o Corinthians é muitas vezes campeão brasileiro. O Corinthians é muito maior que o Bahia, é normal. Às vezes as pessoas têm medo de falar isso e ofender. O Corinthians é muito maior que o Bahia. O Bahia, é... O Caio Alexandre, é Caio Alexandre, tá? Não é Caio Henrique, viu? Caio Henrique é aquele que era do Fluminense e foi pra fora. O... 59 e 88, o Cleberson Góes aí, ó, me ajudando. Cleberson Góes voltou, hein? Então assim, o Bahia é grande, uma coisa é muito maior. A gente tem, enfim, sete brasileiros, né? Que torce só para o Corinthians mesmo, é maior do Brasil. São quase 40 milhões. Ele quer muito jogar no Corinthians. A fonte me disse aqui. Agora vem o restante da informação. O Manchester City ofereceu 5 milhões de euros, tá? É... Para... É... Desculpa, o Manchester City não, desculpa. O grupo City ofereceu 5 milhões de euros pelo Caio Alexandre. Que é o grupo que comanda o... O Bahia. E agora, a hora que minha fonte respondeu, essa informação é exclusiva. Como o City ofereceu 5 milhões de euros, vou abrir aspas aqui. Resolveram, Samir, pedir 6 milhões de euros para o Corinthians. Isso dificulta. Tá? Então, essa informação é exclusiva. Tá? E é a informação na temperatura certa. Talvez não seja animadora, não seja o que você queira ouvir. Mas, é a verdade. Entendeu? O... Estão pedindo, tá? É... É você que falou, Caio Henrique, tá delirando. Desculpa, eu falei Caio Henrique, é Caio Alexandre. É Caio Alexandre, desculpa. Estão pedindo 6 milhões de euros para o Corinthians. Tá? 6 milhões de euros. Agora, ué, mas 6 milhões não tá bom? 6 milhões não ofereceram para o Eric? O Corinthians não confirma isso, que ofereceu 6 milhões de euros para o Eric do Atlético Paranaense. Essa... Então, assim... É o que me passaram aqui agora, tá? Ó, tá até escrito aqui, Samir, o jogador quer vir para o Corinthians. City ofereceu 5 milhões de euros. Resolveram pedir, Samir, 6 milhões de euros para o Corinthians, e isso dificulta, tá? Essa é a informação. Então, não tá mais... Não tá avançado. Tá negociando. Pode fechar e não pode. Se o Corinthians pagar... Essa é a informação, hein, gente? Informação importante, tá? É a informação importante. Se o Corinthians pagar 6 milhões de euros, leva. É do Corinthians. A questão é... Quantos anos tem o Caio Alexandre? Eu vou pesquisar aqui, mas se vocês falarem, já me ajuda, que eu não preciso nem entrar no Google. Tá aí a informação, tá? Pediram ao Corinthians cerca de 6 milhões de euros, quase 30 mil... Quase 30 milhões de reais, tá? 31 milhões de reais. E o Bahia quer dar a venda, né, digamos assim, ofereceu 5 milhões. No caso, de euros, no caso, tá? Então, dá 26, quase 27 milhões em reais. E se o Corinthians quiser pagar os 6 milhões de euros no Caio Alexandre, vai dar 31 milhões de reais, tá? Então, a gente vai precisar aguardar um pouco mais do desfecho dessa história. Ó, muito obrigado a todo mundo que acompanhou até aqui. Deixa o teu like, a teu curtir, o joinha, pra fortalecer aqui do nosso trabalho. Não esquece de comentar, tá? Não esquece de comentar os principais assuntos desse vídeo de hoje. Caio Alexandre, Alex Vinícius e a contratação do goleiro Santos. Preciso da ajuda de vocês. Muito obrigado a todo mundo. Valeu, rapaziada. Um abraço, um beijo, um cheiro. Tamo junto. Tchau!